A partir do dia 1º de março, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas passa a realizar duas sessões por semana. O projeto com essa novidade foi aprovado na sessão de ontem. Ana Cristina? Nesta terça-feira foi realizada a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. A sessão da semana passada, a primeira do ano, foi solene, com a presença do prefeito, entregando a mensagem do executivo aos vereadores. Na sessão desta terça-feira, vereadores apresentaram indicações, aprovaram e encaminharam projetos. Entre as indicações, vereadores cobraram melhorias no serviço do transporte, que leva passageiros em tratamento contra o câncer para Campo Grande. Segundo parlamentares, a empresa terceirizada pela Prefeitura tem deixado muito a desejar. Vereadores cobraram também vacinação para os profissionais, não só da saúde, mas também da educação e segurança pública. Outros assuntos também foram debatidos pelos parlamentares, que cobraram ainda mais asfalto em ruas da cidade. Ainda na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram um decreto que modifica os dias das sessões. A partir de agora, serão duas sessões durante a semana. O projeto é de autoria do presidente da Câmara, Cassiano Maia. O primeiro projeto apresentado por ele, em seu primeiro mandato como vereador. Meu primeiro projeto de lei aqui nessa casa, onde nós, junto com os demais vereadores, colegas, a gente aumentou para mais uma sessão semanal. Temos agora duas sessões semanais. Isso é para viabilizar, de forma a agilizar, a engrenagem e a harmonia de todo o sistema executivo e legislativo, no contexto maior, que é realmente realizar essas obras, realizar todos esses desejos e anseios da população. As mudanças nos dias de sessões começam a valer a partir do dia 1º de março. As sessões serão todas segundas e quartas-feiras e iniciarão 8 horas da manhã. Se faz necessário, o volume de trabalho tem sido grande, presidente? Sem dúvida. Você pode observar que já são 1 da tarde, começamos nossa sessão de hoje às 9. Tenho certeza que hoje os nossos vereadores, cada vez mais, querem trabalhar pelo povo de Três Lagoas. E eu, na condição de presidente dessa casa, tenho que permitir que isso ocorra, tenho que auxiliar que isso ocorra. Então, nada mais correto de ampliar esse período de trabalho, para que a gente possa realmente apresentar mais trabalhos, mais projetos, requerimentos, para que a gente consiga ter aí uma evolução muito melhor para o nosso município.